Fala galera, vídeo novo se inicializando... Não consegui falar inicializando Vídeo novo se inicializando Tá eu e a Karina aqui no carro Karina tá lá atrás, não sei se dá pra vocês ver Ela tá dentro daquele casacão lá enorme Porque tá muito frio de Portugal Galera, chega no joinha, né? Que é o like, deixa o seu like aí Se você veio novo no canal, inscreva no canal aí também Somos aí uma família muito louca aí, entendeu? Eu, a Natália e a Karina A Natália tá indo buscar ela agora Hoje eu tô indo encontrar a Natália e a... Como é que fala? E minha mãe pra gente cantar parabéns pro meu padrasto Porque hoje é aniversário do meu padrasto, entendeu? O nome tá fazendo aí pra ir quase 100 anos Acho que 61, tá bem velho Não, tá mais ou menos, tá na melhor Hoje em dia 60 anos já não é mais velho, entendeu? Na época, quando eu era criança, 60 anos já era um velho altizinho E meu padrasto nem parece que tem, mano, 60 anos Mas é isso aí, bora lá cantar parabéns pra ele Galera, acabei de chegar aqui no ponto de encontro com a minha mãe Ela também tá chegando Liguei pra ela, ó, ela chegando aí na Ferrari Ó, ó, estilosa aqui, viu? Viu, Karina? Vovó? Karina tá toda encapuzada Vamos lá, topar com eles Galera, tá ventando Olha pra Karina Parece que elas estão no Alasca Olha pra cá, Karina Karina Olha pra cá, olha o capuzão da Karina Parece que elas estão no Alasca Vai te falar Parabéns, pô Você sabe cantar parabéns, não sabe? Tem que tirar a Xuxa pra cantar parabéns Tira essa Xuxa, tira Fala Isso Canta Canta Bens pra você Nessa da da querida Pois Isso, já tá treinada Então mãe Cadê o bolo? Tá aí vendo? Segura aí Parabéns pra você Nessa da da querida Muita felicidade Muita felicidade Tá escondida, né, Karina? Agora tem que abrir o bolo Ninguém sabe cantar parabéns aqui Karina, é o vovô que tem que abrir, Karina Ih, a Karina já tá destruindo o presente Ô Karina A Karina já abriu aí A Karina já abriu pra você Olha lá mãe A Karina abriu o presente Então Karina, é tudo bom A Karina, você tá pensando que é um brinquedo? O vovô não ganha brinquedo mais não Brunto, dá pra mudar Dá pra mudar Ó, toma Dá beijo, dá beijo Dá beijo Aqui ó Dá beijo Ó o bolo, Karina Vamos comer bolo, Karina? Vamos lá cantar? Vamos cantar parabéns agora com a vela acesa Vem, vem, vem Fique bem Tá de parabéns Vai pra lá Parabéns Pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Para o nosso menino Uma salva de palma A gente tem que cantar igual o do Brasil A gente não sabe cantar o daqui de Portugal É big, é big, é big É hora, é hora, é hora Rá Ó, carina Carina, você não vai fazer Vai comer fácil hoje, né? Não é igual janta não? Arroz e feijão ela não come O bolo está gostoso? Tem linguiça pra mim lá Arroz Eu fiz arroz Olha lá, olha lá E você come, né Karina? Então eu espero Eu espero da minha mãe agora Vambora mãe Galera, depois de ter cantado os parabéns Agora nós vamos no restaurante, né? Você deu no esquinho? Não é não, Lourinha? Vamos comer Só eu espero da minha mãe sair Nós já viemos pro carro E ela ainda está lá dentro de casa Ainda fazendo não sei o que Então mãe Vai fazer dieta hoje? Vou Não, não Galera, o restaurante é aquele Esse aqui, ó Buffet livre Esse restaurante a gente pode comer À vontade Por 10 euros Comer quanto quiser Não é, mãe? Hoje é mais caro Hoje é mais caro? Ah, mas normalmente é 10 euros 10 euros você pode comer à vontade Tudo que quiser, entendeu? Aqui, ó Restaurante Vamos comer? O que você quer comer? O que você vai ficar com ela aqui, mãe? Ela vai querer ir com ela, né? Vamos lá, começar a tirar Vai tu primeiro e depois de eu O que você quer, Karina? Isso aí é isso que ela vai comer Qual que é, gente? Isso aí Vamos comer? O que é que ela ali? É picanha, mãe? É Minha mãe não come a entrada, não, Galera Ela só come só Logo a comida, né, mãe? Eu não gosto de entrada, né? A Natália come A Natália é chique Vem, gente, feijão pra mim Esse batata é chique Esse batata é gelada, né? Então, Karina A Karina hoje não para de comer, né, Karina? A minha mãe também já tá no segundo prato, Galera O Juracinho ainda tá no primeiro Eu também tô no segundo Sou pequenininha, mas como pra caramba A Natália já tá no terceiro Ainda não comi, só Karina Que bom Mas eu acho que eu não vou comer mais não Porque eu quero comer bolo Você já leu aqui, mãe? Sirva-se às vezes que quiser Mas não desperdice Comida desperdiçada, 18 euros do quilo Tá? Qual que você vai pegar, não? E esse? Esse é de quê? E aqui, ó Não, só isso E aqui, aquele é de chocolate branco, né? Esse não, esse é abacaxi no meio Parece Uma maçã assada Isso aqui é mousse de chocolate, né? Isso é arroz doce Macarrão doce Chegamos em casa, velho É louco Xande Quem? Vamos lá procurar o Xande Cadê o Xande? O Karina tá parecendo um esquimô, né? Ele veio lá da Alasca Olha, o bicho pegou o Xande O bicho pegou o Xande? Sim Vamos procurar o Xande Vamos lá Xande Xande Vamos Acender a luz Xande 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 Tá dormindo lá com a cabeluda Fazendo companhia com ele Xande Xande, nós comemos muito Galera, nós comemos demais Da conta, galera Demais da conta, meu Aquele restaurante ali Xande, tá lá Aquele restaurante ali é o segundo melhor restaurante Que eu já fui aqui em Portugal, né, Natália? Segundo? Sim O primeiro é o McDonald's Oi Lá tem todo tipo de comida, galera Tipo, é buffet, né Não sei se deu pra ver bem aí, mas eu filmei lá um pouquinho Tem todos os tipos de entrada Tem todos os tipos de comida salgada Tem tanto tipo de doces E tal E tipo, você paga 10 euros E come à vontade Enquanto você aguentar, entendeu? Enquanto você aguentar É pra pegar ele, isso Não, não posso No quarto? Não Se eu não queria pegar, você caiu Pronto Já tá Já tá Pega a luz Cende a luz, mano Pega a luz Fala pra ele ir pro quarto dele Fala pra ele ir pra caminha dele Vai pra cama, Xande Vai pra cama Vai pra sua cama Que o papai fez Aqui dentro Vai Vai Não, Carinha Não é pra destragar a casa Não, não, não Não pode destragar, não A casinha é do Xande 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 Olha lá, o Xande tá dando carinho na caixa Carinha tá preocupada contigo, Xande No caminho Viu? Tem comida Na verdade, galera Ela tá preocupada Sabe por quê? Porque nós saímos do restaurante E ela cismou que queria ir pra casa da vovó Só que já é tarde Aí eu falei Não, vambora Que o Xande tá com muita fome O Xande tá sozinho em casa Aí agora ela chegou e ficou doida Agora quer ajudar o Xande Olha lá Quer botar comida pra ele Quer arrumar a cama pra ele dormir Tá aí perturbando o gajo Olha lá Carinha, não faz isso com a casa dele Olha isso O Xande quer lá Você bagunçou a casa dele Tá vendo? Ela quer ajudar Mas a ajuda dela Coitado do Xande O Xande tá bem Sem a ajuda dela Deixa aí pra ele dormir Não, fala É Xande Hoje você tá lascada Sim, tá bem Fica aí Fala, entra Xande Vai dormir Fala pra ele dormir Fala Vai dormir Vai dormir, Xande Olha Estão acordando a Sebastiano Olha isso Já viu a hora que é? Olha aqui Dez horas E a hora de galinha tá dormindo Galinha dorme cinco horas da tarde Olha aqui Dez horas da noite O papagaio tá acordado Culpa nossa Não pode Porque a gente acendeu a luz Vai Xande Dormir também Sim Vai Vamos deixar ele dormir Vamos Vai mãe Chama a Karina Vai pra lá Vamos deixar o Xande dormir Fala Boa noite Xande Vem Boa noite Já tem comida lá pra ele Vai dormir Fala Boa noite Xande Tô com comida Tô com comida Tô com comida Tô com comida Pra que eu inventei isso? Foi solução Ela tava chorando Ah, quero ir pra casa da vovó Quero ir pra casa da vovó Eu falei Não, vamos pra casa Pra gente dar comida pro Xande Agora ela cismou Quer que dá comida pro Xande Traz lá a comida do Xande Pra ela dar um pouquinho de comida pra ele Então ela não vai dormir Não vai deixar ele dormir E já é 10 horas da noite Vamos arrumar a casinha dele aqui Ele tá dormindo aí dentro, galera Papai, cadê? Trouxe a comida Trouxe a comida? Muito bem Coloca aqui Deixa o papai abrir Papai abrir aqui Pronto Põe lá um pouquinho Só um pouco Não é muita não O Xande Tá de dieta Tá bom Pronto Tá bom Só um chega Muito bem Vai lá Chama o Xande pra comer Vai lá e chama ele pra comer Deixa o papai tampar aqui Chama o Xande pra comer Vai lá chamar Olha lá e chama ele Xande Fala vem comer Xande 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 Vem cá Xande Fala vai comer Xande Olha Xande Ele não quer comer agora não? Não Então depois ele come Então fala Depois você come Vem cá Não Olha lá Ele falou que não Ele o que? Olha 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 Ai Que engraçado Vocês estão vendo engraçado demais Gente Olha a foz dela Olha a foz dela Não faz isso Que o papai me deixa nas calças Carina Eita Vai galera Chega de enrolação Vou terminar esse vídeo por aqui Senão vai ficar muito grande Deixa o seu like Deixa o seu comentário Que nós vamos ver o que a gente faz Que a gente faz Que hoje o Xande A gente está mesmo lascado É nóis Tá bem? Inscreva no canal E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau